Do que nós colhemos até agora de depoimentos, não verifico nenhuma evidência do cometimento de crime com relação ao governo federal. Em relação aos estados e municípios, os documentos estão chegando, os depoimentos começarão a ser coletados nos próximos dias, aí é uma outra análise que fica para um pouco mais à frente. O campo de ação da CPI é tanto investigar as ações e omissões do governo federal, quanto dos estados e municípios. Nesse primeiro momento, o que nós fizemos foi aprovar requerimentos de convocação de governadores, onde aconteceram operações da Polícia Federal. Nós não alargamos essa primeira convocação para outros estados, apenas onde aconteceram operações da Polícia Federal. E há suspeitas e há indícios de superfaturamento, contratos fictícios, desvio de finalidade, entre outras coisas.